O Maurinho, eu queria te perguntar sobre como está o campeonato, né, se o Figueirense ganhasse e abriu uma margem muito grande para o Havaí, seis pontos só, o Figueirense ia ficar no Havaí, com esse empate, o Havaí para um pouquinho o Figueirense para continuar dando emoção no campeonato, como é que está essa briga pela chegada até o final, pela tua visão? Eu acho que a gente tem que pensar aqui, né, pensando aqui o Figueirense está fazendo a parte dele, né, esse empate foi bom, a gente está vivo e tem mais esses jogos aí agora contra o Concorde a quarta e o nosso foco aqui é vitória e ser campeão é isso que a gente busca. Bom, Maurinho, agora o fato de nessa quarta-feira o Havaí receber o Concorde aqui na ressacada, tem a possibilidade, e até a gente analisa como favorito para conquistar o resultado, ele pode enxergar os dez pontos e se igualar a chapa e a conhece Figueirense que não jogam neste mês de semana pelo estadual porque eles têm seus compromissos, a chapa pela Libertadores e Figueirense pela Copa do Brasil, então a Havaí ter essa possibilidade de se juntar a eles e ficar na liderança do campeonato, isso de alguma forma até motiva mais porque depois tem a possibilidade de abrir uma distância no final de semana com o Criciúma fora? Pois é, né, então esse jogo a gente acha que é o jogo que vai definir, então acredito que a gente quer buscar a vitória, vai ser um jogo difícil, a gente sabe que as equipes menores, elas vêm mais tempo trabalhando, mas acredito que o nosso grupo está crescendo muito e a gente vai conseguir chegar lá em cima e brigar pelo título. A gente sabe que não é totalmente a sua função, todo mundo é muito, sabe que o senhor está cansado de ir lá, mas fez o gol, pode ver a cobrança de querer mais o torçador, né? Pô, eu gosto de cobrar, sabe? Porque a cobrança é quando tem, porque a gente pode fazer, né, então acredito que agora vai sair mais, agora acho que vai ser mais natural esse gol e acho que eu tenho muitos jogos ainda para fazer e acredito que vou fazer muitos gols ainda. O esquema está te favorecendo um pouquinho mais para você ter mais essa liberdade de chegar ali na frente? Pois é, o Claudinei sempre me deixa à vontade, né, e eu estou chegando bastante na área, o nosso estilo de jogo esse ano está sendo, né, jogar para frente, jogar para vencer, isso aí está me ajudando muito. O Moreno, não sei se você teve a oportunidade de ouvir ou de saber, ter a noção do que o Betão fez depois do jogo, né, não sei se você chegou a ver ele pedindo desculpa para a torcida, assumindo o erro de dois dos três gols que o Alvaí sofreu. Como é que foi o vestiário, ele chegou a conversar alguma coisa com vocês, como é que você classifica essa partida que o Betão assumiu a responsabilidade do resultado, mesmo ele tendo feito muito já pela Bahia? Ah, a gente, a gente tem o Betão como um líder, né, um cara muito experiente, então ele ficou chateado, claro, né, ninguém quer errar, mas ele é um cara que tem total confiança do grupo e a gente está com ele e isso aí para a gente, a gente vai ajudar ele para conseguir, ele vai dar a volta por cima e isso acontece é do jogo, errar faz parte. Agora, o jogador que entrou nessa equipe, a gente viu que é diferenciado, já deu um toque a mais também, esse jogo foi tratado do André Moritz, né, como é que você avalia também essa estreia dele nesse jogo com o Figueiredo? Um grande jogador, excelente jogador, ajudou muito na criação ali e vai nos ajudar muito, né, ele está um pouco ainda fora de forma, né, muito tempo sem jogar, então, acredito que ele tem muito a crescer e contribui muito para o nosso time e vai ajudar muita gente. Maurinho, deixa eu aproveitar para te perguntar de novo, em relação à tua avaliação do jogo, né, o que que você acha, como é que você acha que foi o Havaí nessa partida empate com o Figueiredo aqui na Ressagada? Eu acho que foi, para a gente, para mim, foi um resultado frustrante, porque acredito que a gente foi melhor que eles o tempo todo, mas como eu falei, as falhas prejudicaram, né, então, mas acredito que foi um grande jogo, um grande espetáculo, felizmente a vitória não veio, mas vamos buscar lá nos próximos jogos. Falando aqui para o pessoal, como é que é fazer um gol no clássico? Ah, é emocionante, a gente, a gente não sabe nem o que vai fazer na hora ali, porque é, meu primeiro gol ainda, então, é uma alegria total, muita alegria. Valeu, morriu! E aí E aí E aí E aí